Alô, alô, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Vamos seguir aqui para dentro do barquinho amarelo, você vai me acompanhar nessa batida aí. Devagarinho a gente vai chegando lá. Você vai conhecer comigo as dependências, o interior do navio que faz a travessia no Canal da Mancha, saindo aqui de Caen. Esse navio é um dos maiores aqui da categoria que fazem esse transporte com os caminhões dentro. Tem cabine, tem restaurante, então você vai conferir comigo a partir de agora. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Então vamos lá. Você vai conferir comigo a entrada no barco. No barquinho amarelo. Este barco leva aproximadamente seis horas para fazer o trajeto aqui da França para a Inglaterra. Até o último instante eles fazem a fiscalização para ver se não tem refugiados escondidos no caminhão. E aí é a entrada. Os caminhões frigoríficos ficam de um determinado lado e nós que não somos frigoríficos ficamos de outro. Por que o frigorífico fica de um lado? Porque eles têm as tomadas de energia elétrica dentro do navio. Aí já estamos entrando no navio. Dentro do navio não pode ter motor dos frigoríficos funcionando a combustível. Tem o pessoal para ir nos guiando. É tudo apertado. Tem que saber o que realmente você está fazendo. Aqui são frigoríficos, mas não estão ligados. Observem que todos os caminhões são amarrados à corrente. Olhe para o chão. As laterais. Tem que ficar atento aos retrovisores. Retrovisor grande aqui e vai embora. Pediu para ir passando em cima do obstrução. Então, vamos lá. Aí quando ele dá ok, você desliga o caminhão. E agora nós vamos para dentro do baraquinho. Aqui pessoal, nós estamos no saguão do navio. Aqui é parte de lojas. Olha só. Ali é a recepção. Aqui nós vamos para o restaurante. Olha lá. Tem os cinemas. Olha aí. É. É o Titanic. Só não pode afundar, né? Olha que bonito. O cheiro aqui está bom. Olha aí. Disposição. Vários botes de salva-vidas. Quer saber disso não. Não mandei cair, hein? Botes botes, botes botes, botes. Tem espaço para salvar vidas. Tem um monte. Olha aí. Tem outro andar que vai para o restaurante. Já já nós vamos lá. O chão todo carpetado. Olha aí. Elevador. Aqui máquinas de chás, café. Aqui o driver's club. Sales sales. É por aqui. Mac Magnus. Guitar Hero. Guitar Hero. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Olha aí. Olha aí. Não sou muito fã disso, não. Nem do ar e nem do mar. Serão seis horas de duração. Um passeio. Um passeio. Aqui eu vou comer uma carne. Olha aí. Olha aí. Você quer comer batatas? Sim, sim, sim. Batatas. Brasileiro não come esse arroz. Arroz? Brasileiro não come esse arroz. Ah, sim, 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 ok, ok. Não come esse arroz. Não come esse arroz. Habla espanhol. Sim, sim, sim. E voici, senhor. Ok. Obrigado. De nada, boa noite. Bebida? Sim. Bebida? Se você quiser, de boisson, aqui. Sim. Gratis ou não gratis. Ah, sim. De nada. Bebida? Bebida. 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 Uma carne parecendo uma feijoada, mas não é uma feijoada. Batata frita, arroz. Ali um... Ali um... Uma sobremesa de chocolate. E esse visual aí, ó. O mar do Canal da Mancha. Estamos no bico do barco. Olha lá. Estamos na frente. Vamos chegar primeiro. É assim... O que eu acho interessante... É que... A mesma pessoa que te atende... É a mesma pessoa que lava as vasilhas. Isso quer dizer que... O trabalhador aqui não fica... Com o tempo ocioso. Aqui... Um trabalhador faz servir de dois, três. Já vi isso em várias outras empresas. E... No Brasil eles chamam isso de escravidão, né? Mas... É assim que funciona na Europa. No Brasil você chega numa rede de supermercado... Você vê funcionário sentado. Batendo papo. Aqui você jamais vai ver isso. Aqui é correria. O tempo todo. E qualquer deslize que o cara dá... O... O chefe está lá para... Marcar presença, né? Um pedaço aí... Tá muito bom isso aqui, cara. Tá muito bom. Tá muito bom. Parece uma... Carne de panela... Com bacon. Esse caminhão dele também tem que ter... Momento de prazer, né? Não vai. É pessoal, depois do... Do almoço... Vamos dar que eu passei pelo barco, né? Você vai conferindo aí comigo. Aqui estamos no... Corredor dos... Dos... Dos quartos. Vamos dar uma volta. Para você conhecer um pouco... Da estrutura do... Do barquinho amarelo. Temos lojas de conveniência. Tem cassino. Tem... Brinquedos para crianças. Tem cinema. Só que não está funcionando, né? Por causa da pandemia. Temos o mar junto conosco. Olha aí, o marzão. Esse é o marzão de Deus. Olha aí. Esse aqui, quando o movimento é... Está normal. Fica lotado. Fica lotado. Esse é o Britannifer. Faz o Canal da Mancha. São... Cinco andares. Aqui a... Aala de... Cinemas. Olha lá. São salas. Salas. Olha. São salas de reuniões, né? Também. Funciona como sala para reuniões. Olha aí. Muito legal. a gente vai entrando, vai entrando vamos acabar ficando perdidos você está conferindo o barquinho amarelo que faz a travessia do canal da mancha com os caminhões dentro está gostando do vídeo? já deixa o seu like olha aí vinhos e você vai me acompanhando estou pensando em ir lá fora só que está chovendo o amare está meio meio nervoso espero que não comece a balançar muito porque senão eu começo a ficar enjoado igual mulher grávida ali é a recepção e as portas que dão acesso a saída estão trancadas por segurança vou mostrar para vocês os botes os botes os botes de salva-vidas está do lado do lado de cá estão perdidos estão perdidos Obrigado. Estou deixando um carpetado, um conforto acústico e de temperatura muito bom. Eu não estou achando os botes, acho que fiquei perdido. Vou subir lá em cima novamente para você ver alguns detalhes dos botes. Essa é a escada do Titanic. Vamos ver aqui em cima o que tem aqui em cima. Aqui já estamos em uma ala mais reservada. Aqui é como se fosse uma lanchonete. Vamos ver se essa porta vai abrir. Como um passe de mágica. Abriu! 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 Olha só isso, pessoal. Chega a dar medo, viu? Chega a dar medo. Lá ficou a França. Lá ficou a França. Os caminhões estão na parte de baixo. Ali vai um navio cargueiro. Transporte de minério, alguma coisa assim. Não, transporte de container. Sim, container. Olha só isso. Olha só isso, cara. Lá está a Inglaterra. Olha aí o bichão. Aqui a parte traseira. Vamos ver. A frente eu acho que está fechada. Olha só isso, cara. 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 Não, vocês podem subir ali. Não vou arriscar. Como vocês sabem, eu sou o caminhoneiro mais bundão que existe. Olha aí. É o mundo. É o mundo. Nosso planeta água. Muito bem. Então agora nós vamos Nós vamos Pra cabine Tomar um banho Dar uma pequena Conchilada Porque ninguém é de ferro Olha só isso aqui na frente Vamos só dar uma olhada aqui Olha só que bonito Olha só Olha só Olha só Salinha pra crianças Escreverem Desenharem Layground Esse é o vida imigrante De um brasileiro Trazendo imagens Que ninguém Leva até você Levando imagens Esse é o vida imigrante De um brasileiro Esse é o vida imigrante De um brasileiro Levando imagens Que ninguém leva Até você Compartilha Compartilha esse canal Que esse canal Vai dar o que falar ainda A gente vai descendo A escada do Jack Essa é a escada do Jack Vamos lá Vamos lá Vamos para O apartamento Vamos ver isso aqui São várias alas São várias alas Com apartamentos Com cabines Elevador Elevador Ele vai para outro lugar Muita gente vai falar Você está enchendo linguiça No vídeo Não estou enchendo linguiça Estou querendo mostrar para vocês Os detalhes Os detalhes Ainda não dá para mostrar tudo Porque tem muita coisa fechada O interessante é quando está cheio Tem um movimento de pessoas O mundo sem as pessoas Não tem graça Vamos lá para o apartamento Vamos tomar um banho agora Aqui é a nossa chavinha Nossa chavinha é um cartão Coloca a chavinha Tira a chavinha Abriu Estamos em casa Muito bem pessoal Vamos sair aqui Do barquinho amarelo Vocês vão me acompanhando Agora na saída Já estamos em território inglês Agora o processo da saída Vocês viram a chegada Agora vão ver O processo da Vocês viram o processo da saída Vocês viram o processo da saída Da França Agora o processo da chegada Da descida do trenzinho Na Inglaterra Bora lá Muita tensão Porque está todo mundo querendo chegar Então tem que tomar cuidado Nessa hora que acontece Os imprevistos Vamos ver se tem alguma fiscalização Deve ter alguma coisa Já tem gente sinalizando A gente tem que passar na fiscalização ali Para dar entrada no país A minha peste Tome a esquerda Depois tem a direita Aplicar atrás deste aqui Chegando aqui Mantenha as luzes da cabine Acesa